O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você permitir que a vida funcione plenamente, ela será saudável. De todas as coisas no mundo, de todas as coisas que um ser humano é capaz de fazer, por que Yoga? Qualquer coisa que os seres humanos sejam capazes de fazer, isso é essencialmente uma expressão de quem eles são. Uma pessoa canta uma música, a outra dança, a outra escreve um livro, a outra faz uma pintura. Qualquer coisa que façamos, isso é uma expressão de quem você é. Talvez você esteja consciente disso, talvez você esteja inconsciente disso. Mesmo assim, tudo o que disser, tudo o que fizer, tudo o que sai de você, é essencialmente uma expressão de quem você é. Então, o Yoga, nesse sentido, é diametralmente oposto a isso. Porque não é uma expressão de quem você é. É sobre determinar quem você é. É sobre determinar quem você quer ser. modificando os próprios princípios fundamentais da sua existência. Hoje em dia, nós temos evidências médicas e científicas substanciais mostrando que os princípios fundamentais da sua atividade cerebral, da sua química e até mesmo do seu conteúdo genético podem ser alterados ao praticar diferentes sistemas de Yoga. Não precisava de nenhuma confirmação porque nós sempre testemunhamos isso. mas hoje há dados científicos que comprovam isso. Portanto, isso não é uma expressão de quem você é. Isso é sobre determinar a natureza de quem você deseja ser alterando os ingredientes fundamentais que fizeram você ser quem você é. Então, Yoga como um sistema precisa de muito mais envolvimento do que qualquer outra coisa que do que qualquer outra coisa que fazemos que são meramente uma expressão de quem somos. Se você encontrar expressão plena por meio de uma determinada atividade isso poderá transformá-lo de alguma maneira. Se você cozinhar com todo o seu coração alguma transformação poderá acontecer. Sim. Cuidar de uma vaca pode mudar a sua vida. Se você cantar com todo o seu coração alguma transformação poderá acontecer. Se você dançar com todo o seu coração alguma transformação poderá acontecer. Mas aquilo é apenas um certo impacto que acontece por conta do envolvimento absoluto em uma determinada atividade. Mas essencialmente essa atividade por natureza é uma expressão de quem você é. ela não está determinando a natureza de quem você é. Então, quando transformamos nossa atividade não como uma expressão de quem somos porque, afinal, quem deseja se expressar assim pela manhã? Com certeza que não, não é? Então, não é uma expressão. é um método, um meio, uma tecnologia através da qual você pode mudar a forma que você é literalmente e de outras maneiras também. Você pode mudar a própria forma de quem você realmente é neste momento. Isso pode ser transformado porque quem você é agora como pessoa é uma combinação de coisas. Material genético, antes disso, a substância kármica que você carrega que, por consequência, fez você escolher um determinado útero, portanto, o material genético. e desde o momento que você nasceu, qualquer tipo de impressão que ficou em você na forma de uma variedade de experiências, situações, pensamentos, emoções, relacionamentos, associações, e o que mais você tem absorvido, todas essas coisas fazem você ser um certo tipo de pessoa. Quando você diz eu sou um certo tipo de pessoa, o que você está dizendo é eu tenho esse tipo de compulsão. Quando você diz eu sou esse tipo de pessoa, o que você está dizendo é estas são as compulsões com as quais eu me identifico e então eu sou esse tipo de pessoa. As pessoas, sabe, é algo muito ocidental, mas está bastante presente na Índia hoje em dia, porque muitos indianos são muito mais ocidentais do que o ocidente. Sabe, se você percorrer todo o caminho para o oeste, você retorna para a Índia, portanto, eles são muito mais ocidentais do que os ocidentais são atualmente. Então as pessoas dizem eu sou uma pessoa da manhã, eu sou uma pessoa da noite. Bem, o que eles querem dizer é de manhã eu não consigo acordar. Isso quer dizer que eu sou uma pessoa da noite. Eu não consigo ficar acordada de noite, então eu sou uma pessoa da manhã. não são apenas essas pessoas, isso vai além, sabe? Umas pessoas são da Blackberry, outras são da Apple. O mundo está se dividindo de tantas formas. Estes não estão sendo somente instrumentos que você usa e deixa de lado, você tem se identificado com eles. E assim, existe o povo do chapate, o povo do arroz, o povo da doça, o povo do idli, sabe, todos os tipos. Então, o tipo que você é, essencialmente, é um certo tipo de compulsão. Portanto, você se coloca no processo de Yoga porque você não quer ser deste tipo ou daquele tipo que você será do tipo que é requisitado a ser em um determinado momento. Se for manhã, você é uma pessoa da manhã. Se for de noite, você é uma pessoa da noite. Se não for requisitado que você seja uma pessoa, você não é uma pessoa. Isto é, você se tornou flexível. Esta flexibilidade, nós começamos a trabalhá-la primeiro no seu corpo. depois ela deve estar em todos os aspectos da sua vida. A sua estrutura física, a sua estrutura psicológica, a sua estrutura emocional, a sua estrutura kármica, tudo deve se tornar flexível de forma que se torne o que for necessário ser que não está emperrado sendo desta ou daquela maneira. Então, yoga como um processo, yoga como um método, yoga como uma tecnologia, yoga como uma ciência é essencialmente para quebrar as limitações de uma certa concretização que acontece, a qual chamamos de personalidade, para evoluir de ser uma pessoa, para ser uma presença. Se você é uma pessoa, isso quer dizer que você fez uma casca de si mesmo. Você formou uma casca. Dentro dessa casca, somente você pode operar. Se você quebrar a casca, você não será mais uma pessoa, mas simplesmente uma presença, como é a vida, como é Deus, apenas uma presença. Se ela puder ser encapsulada em uma casca, ela se torna uma pessoa. Portanto, yoga significa que lentamente você está trabalhando para tornar essa casca cada vez mais fina, cada vez mais porosa, para que um dia você possa existir sem uma casca. Então, essencialmente, na sua experiência, yoga significa de manhã, por que o sadhana é da maneira que é? No universo, todos os aspectos da fisicalidade são cíclicos. Os planetas estão girando ao redor do sol, o sistema solar está se movendo, tudo o que há nas galáxias e no cosmo é cíclico. Quanto mais você se identificar com o seu sistema físico, mais cíclico você se tornará. Suas experiências serão cíclicas, o processo de vida será cíclico. Se você observar com cuidado, até mesmo as situações que você encara em sua vida chegam em ciclos. então yoga significa em certo nível quebrar o ciclo da vida o que agora é um círculo nós queremos abri-lo e fazer dele uma linha reta porque se você estiver andando em círculos se eu disser que você está andando em círculos o que isso significa para você? Você não está indo a lugar algum? Somente lhe dá a impressão de que você está indo a algum lugar mas na verdade você não está indo a lugar algum você está passando pelas mesmas coisas de novo e de novo então yoga significa abrir o círculo e esticá-lo como uma linha reta para que quando você seguir a linha você possa chegar a algum lugar você não vai estar dando voltas e voltas a natureza não vai te libertar tão facilmente você deve trabalhar trabalhar e trabalhar para isso do contrário você deve ficar feliz fazendo o círculo um círculo também pode ser descrito como um círculo se você se tornar consciente a coisa toda se parecerá como um círculo se você não estiver consciente você só verá um metro à sua frente então será tudo real se você conseguir observar todo o círculo da sua vida de repente ele se torna como um círculo uma vez que você perceber o círculo você não vai querer passar por ele de novo e de novo somente se a sua visão for muito limitada você só enxergará um metro à sua frente então tudo será real para você se você abrir e observar todo o círculo e a forma como está vivendo parecerá como um círculo e definitivamente você não vai querer que continue para sempre você vai querer fazer algo sobre isso então esses ciclos esses ciclos repetitivos de compulsividade surgem surgem porque há vários tipos de memória no sistema memórias memórias kármicas informação essencialmente significa memória não é? é essa base de informações que carregamos que construiu este corpo da forma que ele é viver nele e não ser dele isso não passará a ser assim facilmente não estou dizendo que seja difícil mas necessita ser trabalhado o sadhana é apenas sobre isso por mais simples que o sadhana seja se for trabalhado todos os dias aos poucos você poderá perceber um certo nível de liberdade acontecendo dentro de você passo a passo talvez centímetro por centímetro talvez micromilímetro por micromilímetro mas ninguém pode dizer que não está libertando você aos poucos ele o liberará se você quer ir rápido há muito a ser feito se você não se importa em ir devagar algum tanto por se fazer porque o que é humano não é um estado estabelecido é uma possibilidade não é um estado fixo se essa possibilidade tiver que ser utilizada há todo um sistema de entendimento que precisa acontecer compreender o mecanismo de como esta vida funciona e o que podemos fazer com ela esse mecanismo essa tecnologia essa ciência nos referimos como yoga não sei que tipo de coisa você está fazendo mas em minha experiência nos Estados Unidos particularmente na Califórnia muitas pessoas acreditam que o yoga começou na Califórnia sim conheci uma pessoa que seriamente acreditava que foi a Madonna quem iniciou o yoga sim então esse mecanismo então esse mecanismo da vida é tão simples quanto isso tenho certeza que quase todos vocês carregam um instrumento algum tipo de instrumento eletrônico pelo menos um telefone quanto mais souberem sobre esse telefone melhor poderão usá-lo não é mesmo? sim ano passado as empresas de telefonia celular na Índia fizeram uma pesquisa a Índia é o maior mercado em crescimento para telecomunicações no momento todos os meses adicionamos cerca de 5 milhões e meio de telefones celulares ok em um ano cerca de 60 milhões de telefones celulares estão sendo adicionados ao serviço porque todo mundo tem 3, 4, 5 hoje em dia eles fizeram uma pesquisa esta é a segunda você nem leu a primeira eles fizeram uma pesquisa e descobriram que 97% das pessoas estão usando apenas 7% da capacidade que existe em um telefone comum não estou falando do smartphone estou falando do telefone burro no telefone comum 97% das pessoas estão usando apenas 7% de seus recursos portanto eles pensaram se removermos 90% dos componentes eletrônicos ainda assim a maioria das pessoas nunca saberão e podemos até dar a elas um desconto de 500 rupias elas ficarão felizes nós ficaremos felizes você sabe talvez eles já os tenham removido não sabemos somente se você tentar usar todas elas todas as funções então você perceberá que algo não está funcionando portanto em um pequeno dispositivo você está usando apenas 7% este é o dispositivo todo o maldito dispositivo foi criado a partir deste em que porcentagem você acha que está usando este dispositivo apenas faça uma estimativa ham em que porcentagem 2 5 você está sendo muito generoso consigo mesmo está bem abaixo de 1% porque para seu processo de sobrevivência para conduzir sua vida neste mundo material você não precisa nem de 1% do que isso representa este é capaz de perceber o cosmos inteiro se você o preparar adequadamente se você o mantiver é como uma antena se você o segurar na posição correta ele poderá simplesmente captar tudo na existência é apenas que estamos fazendo todo tipo de coisa com ele porque no momento toda a nossa percepção da vida está limitada à natureza física da existência o físico é como a casca da fruta não tem nenhum propósito em si nesse sentido se você tem uma fruta no momento que você come a fruta a casca vai direto para a lixeira não é? o físico a casca é somente uma embalagem somente porque a fruta é valiosa a embalagem é importante neste momento enquanto você está sentado aqui este corpo é muito importante você precisa alimentar ele você precisa vestir ele você precisa enfeitar ele você precisa mimar ele de muitas maneiras amanhã de manhã este algo interior que você nunca experienciou se ele desaparecer ninguém vai querer se envolver com isto sim somente porque a fruta está dentro a casca se tornou muito valiosa agora yoga significa não somente torcer seu corpo não é sobre ficar de cabeça para baixo nem sobre prender sua respiração todas essas coisas um artista de circo pode fazer melhor do que a maioria dos yogis verdade sim ou não sim você não acha? um artista de circo pode fazer muito melhor que a maioria dos yogis em termos de torcer o corpo fazer isso fazer aquilo manter posições diferentes esse não é o propósito do yoga infelizmente se você pronunciar a palavra yoga as pessoas acham que você tem que ficar em alguma postura impossível yoga não é sobre posturas isso é apenas um aspecto minúsculo do yoga yoga significa que em sua experiência tudo se tornou um a palavra yoga significa união o que é união? o que pode se unir a quê? enquanto está sentado aqui sua ideia seu senso e sua experiência de quem você é são muito fortes você está aqui como um indivíduo mas o que? as árvores estão expirando neste momento você está inspirando o que você está expirando as árvores estão inspirando ou em outras palavras metade de seu pulmão está pendurado lá sim ou não isso não se refere apenas a respiração hoje a física moderna está provando que enquanto está sentado aqui cada partícula subatômica do seu corpo está em constante transação com tudo o que existe se essa transação parar você deixará de existir portanto yoga significa aprender através do experienciar a ciência moderna está provando a você que toda a existência é apenas uma energia as religiões do mundo tem clamado há muito tempo que Deus está em todo lugar se você diz que Deus está em todo lugar ou você diz que tudo é uma energia estamos falando sobre a mesma realidade ou de uma realidade diferente Deus está em todo lugar tudo é a mesma energia estamos falando sobre a mesma realidade ou de uma realidade diferente a mesma realidade só que um cientista nunca experienciou isso ele chegou a esse resultado por meio de deduções matemáticas uma pessoa religiosa não experienciou isso ela acredita nisso porque está escrito em algum lugar ou foi dito por alguém se você é cabeça dura e não está disposto a se contentar com deduções ou sistemas de crenças então você se torna um yogi sim se você é um cabeça muito dura vai querer saber por si mesmo então você se torna um yogi você quer conhecer a união da existência você quer conhecer a unicidade do que é isso não crer nisso assim como você experiencia os cinco dedos de sua mão se você puder experienciar tudo ao seu redor então dizemos que você está em yoga somente ao utilizar este corpo você pode mantê-lo bem quanto mais você usa melhor ele fica a você que ficou até aqui como forma de gratidão lhe oferecemos um ebook de sad guru para acessar basta clicar no link que está na descrição desse vídeo se inscreva no canal para mais